e comemoramos a sua encarnação entre nós. Venho agradecer aos benfeitores da comunidade que nos acompanharam ao longo deste ano de 2022 e venho fazer o convite para que você continue conosco no próximo ano de 2023. E peço humildemente, estendendo as mãos a você, para que nos ajude ao longo deste mês de dezembro, precisamos muito da sua contribuição. Neste mês, nós precisamos pagar os encargos que ficaram acumulados nos últimos meses e a sua contribuição é de fundamental importância para que a gente alcance essa meta. A você que ainda não é um benfeitor, eu faço um convite para que seja conosco um evangelizador. Quem doa, se aproxima um pouco mais da glória de Deus. Então, acreditando que você responderá positivamente a esse nosso convite, desde já agradeço em nome de toda a comunidade e desejo a você um santo, feliz e abençoado Natal. A você e a sua família, as bênçãos e as graças de Deus e um próspero ano novo. Deus abençoe. 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 Natal é na comunidade Jesus Caminho Seguro É Natal, esperança e um novo ano Um novo dia, um novo amor Vários novos planos Nossas crianças, nosso futuro Tenham toda alegria Felicidade, prosperidade Florescer de novo dia Feliz ano e novo, um ano novo Você anda, você corre, um ano novo Você planta, você corre, um ano novo Outro tempo você pode, esse ano cobrou Feliz Natal, Feliz Natal Feliz Natal, Feliz Natal Feliz Natal, Feliz Natal Feliz Natal, Feliz Natal Caminho Seguro FM Um feliz e Santo Natal a você, ouvinte Esta programação é mantida por apoio cultural Tem início o período de matrículas no Colégio Anjo da Guarda Matrículas abertas com planos especiais e favoráveis à garantia de vaga Colégio Anjo da Guarda, acolhendo crianças a partir dos dois anos de idade Colégio Anjo da Guarda, formando adolescentes para a vida Matrículas abertas para informações ligue Colégio Anjo da Guarda, preparando jovens para as universidades Colégio Anjo da Guarda, há noventa e um anos em Bebedouro Uma escola católica a serviço da população Matrículas abertas O que o Ano Novo tem? Tem infinitas possibilidades De renovar De se superar De criar novos hábitos De dar um salto na direção daquele sonho Afinal, nosso desafio é abraçar novas oportunidades de recomeçar O que o Ano Novo tem? Aqui tem gente Aqui tem compromisso Aqui tem Unimed Os melhores produtos de Bebedouro e região Estão na Agropecuária Nossa Senhora Aparecida A loja do GIM Com quase 15 mil itens Produtos para o homem do campo, da cidade Mulheres, jovens, crianças E para o lar Para o bichinho de estimação O GIM tem uma linha completa de rações, acessórios e medicamentos Plano especial de pagamento em até doze vezes sem juros Nos cartões Avenida José Cutrali Júnior Mil oitocentos e noventa e quatro Próximo ao Hospital Regional Telefone Três três quatro dois Meia nove dezenove WhatsApp Nove Nove um zero um zero nove nove cinco Rádio Camino Seguro A imagem da paz O som da vida Entra no ar O programa Diálogo com Sander Assensio Muito bom dia Estamos começando mais um Diálogo comigo Com Sander Assensio Aqui no Complexo de Comunicação Caminho Seguro FM em 107.9 E através de todas as nossas plataformas digitais Você consegue nos encontrar no Youtube também Caminho Seguro FM em 107.9 Facebook a mesma coisa Estamos também transmitindo em plataforma No nosso aplicativo Você consegue nos ouvir lá Rádios.net Rádio Caminho Seguro FM em 107.9 E através do rádio Você que está sintonizado conosco Hoje vai ser um sábado muito especial 10 de dezembro estamos recebendo em nosso programa Está aqui do meu lado meu amigo de longa data Gledson Gustavo Viana Ele é gerente de responsabilidade social Do Instituto Credit Citrus Olha, esse instituto tem feito a diferença Já no nosso país Nessa conversa Vamos conhecer melhor Sobre o instituto Sobre as importantes ações e parcerias Desde sua fundação em 2019 A gente vendo a atuação As ações do Instituto Gledson Dá a impressão que ele existe há 30 anos É verdade E é um bebê praticamente Gledson Sim, sim Mas que cresceu muito rápido Exatamente Não é verdade? Tema desse diálogo Construir oportunidades Transformar vidas A força de um propósito Essa conversa será de muito aprendizado Não deixem de nos acompanhar Diálogo com o Sander Assensio Seu programa de TV Que acontece no rádio E em todas as plataformas digitais Te esperamos todos os sábados A partir das 11 da manhã Aqui Tá certo? Caminho Segura FM A imagem da A imagem da paz O som da vida Tem que tomar cuidado Para não inverter Às vezes eu falo ao contrário Nós criamos logo E às vezes eu ainda falo ao contrário Você quer ser um dos nossos Apoiadores culturais Entre em contato conosco Através do 17 3344 3901 Ou 3902 Ou 17 9745 6877 Fale com o nosso departamento comercial Gledson Viana Meu amigo de longa data Seja bem-vindo Obrigado por ter aceitado O nosso convite E que alegria Poder te receber aqui Né Gledson? Bom Primeiramente Sander Uma grande alegria mesmo Estar aqui Você é um grande amigo Uma pessoa incrível Que eu conheço há tanto tempo Verdade né Gledson? Muito tempo O tempo passa A gente não envelhece Só o cabelinho Fica branco né? É mas eu percebo Que você Tem sempre essa simpatia Essa empatia também Com as pessoas Você tem um projeto de vida Muito forte Muito importante Então É uma alegria muito grande Sempre quando você Me dá essa chance De falar com você E com as pessoas Que te ouvem também Muito obrigado Gledson É uma alegria Porque o Gledson Ele tem conteúdo Pessoal E profissional Né? É alguém que vive Na face da terra Para construir Então a gente tem que unir forças Com quem tem esse propósito O propósito da construção Estou falando isso Não é para te jogar confete não O Gledson É porque você sempre viveu assim A sua família Sempre viveu assim E vivem assim Né? Sempre procurando fazer o bem É o próximo As outras pessoas Isso é sensacional Obrigado Oxalá que nós tivéssemos Tantos Gledsons Pelo mundo afora Né? Tanta Dona Cida Pelo mundo afora Né? Tanta família Viana Pelo mundo afora Mas é bom Eu vou ler aqui um briefing Objetivo Do Instituto Só para contar para vocês Uma historinha Depois a gente tem um vídeo ali Que em algum momento Eu vou chamar o vídeo também Construir oportunidade E transformar vidas O Instituto Credcitos Foi fundado Em 28 de agosto De 2019 Como um veículo Para potencializar A disseminação Dos princípios Cooperativistas Em especial O quinto Educação Formação E informação E o sétimo Compromisso Com a comunidade Além de facilitar O compartilhamento De valores Sociais Ambientais E governança ESG Com os cooperados Da cooperativa Credcitos E de toda a sociedade Como estratégia De atuação O Instituto Credcitos Fomenta iniciativas Inovadoras Desenvolvidas Por organizações Da sociedade civil E negócios De impacto social Nas áreas Social Ambiental Cultural E de educação Através de parcerias De sucesso Credibilidade Partilhando propostas De aprendizado Viabilizando oportunidades De desenvolvimento social E gerando impacto Ao pensar em formas criativas De empreender Viver E crescer Desde a sua fundação O Instituto Credcitos Vem aprimorando Sua estrutura de gestão Avaliação de resultados E impacto Ampliando sua capacidade De fazer o bem E cumprindo Do seu propósito De construir oportunidades E transformar vidas Sensacional Né Gledson Que linha de raciocínio Maravilhosa Exatamente Gledson Se você me permitir Antes de tudo Eu queria falar De uma das Várias e mil ações Do Instituto Que vai acontecer Hoje Especificamente Dia 10 De dezembro A partir das 20 horas Vai acontecer O concerto Encantos de Natal Promovido pelo Instituto Credcitos Credcitos em parceria Com a Unimed Ali de frente A Santa Casa O Hospital Unimed Bebedouro Ali Bem de frente É maravilhoso O ano passado Eu estive presente Imagino que esse ano Vai ser mais bonito ainda Então Permita-me dizer Gledson Gostaria Olha Está no nosso vídeo Inclusive a arte Olha Gostaria de em seu nome De convidar Toda a sociedade Todos aqueles Que estão nos ouvindo Nos assistindo Pessoal Vale a pena assistir É emocionante É emocionante E faz parte Já Dos 40 anos Que a Credcitos Vai fazer agora Na verdade Em setembro Do ano que vem Mas durante Todo esse ano Vamos ter uma programação Incrível Intensa E a gente já começa A partir de hoje Recheando essa programação Com a apresentação Da Orquestra Sinfônica De Ribeirão Preto Que é uma parceria Já de dois anos Que nós temos com eles E que a orquestra Sander Fez 100 anos De idade São 100 anos ali De muita luta De muita resistência E que eles Têm resistido E têm superado Os seus desafios E mais do que isso Têm mantido Grandes músicos Na sua composição E tem sido Uma alegria Muito grande Onde quer que a gente vá Clédison Eu que já tive a oportunidade De ver A orquestra Atuando O sincronismo Entre os integrantes Da orquestra Proporciona Um som Michel Maravilhoso Você sabe falar assim Não tem um erro Não tem um erro Emociona De você ver O sincronismo Dos seus membros A humildade Na apresentação São impecáveis E com extremo Profissionalismo E sensibilidade Sabe por que Clédison Que tem esse sucesso? Porque fazem o que gostam É Exatamente Não é verdade? Essa é a força do propósito Essa é a força do propósito Meu amigo Queríamos ouvir de você Como é que o Instituto Nasceu Como foi essa iniciativa Você acabou Abraçando essa causa Do Instituto Também Estando no complexo Credicitos Há tantos anos Hoje você Cuida pessoalmente Do Instituto E eu acho que tem tudo a ver Com você Clédison E com o seu coração Que bom Deus colocou você No local Certo E todo mundo Vê isso O Clédison Aquela pessoa diferenciada Para cuidar de um projeto Tão grandioso Com tamanha magnitude Que faz tão bem Aonde o Instituto Chega Com seus projetos Com suas atuações Conta um pouquinho Dessa Como o Instituto nasceu E aí como depois Você se integrou O Instituto Eu vou até recuperar um pouquinho A sua fala aqui Sander O Instituto na verdade Ele Oficialmente Ele passa A vigorar A partir do final De 2019 Mas ele é a continuação De um legado Que começou Lá em 2005 Quando o nosso Quando o nosso Então presidente Seu Leopoldo O Shoa Ele entendeu Que embora O cooperativismo Já seja social O cooperativismo Já tem essa vocação Esse papel Na humanidade Ele entendia Que até por conta Do sétimo princípio Que é preocupação Interesse pela comunidade Que isso fosse mais Acentuado E para a minha alegria Para a minha alegria Eu já posso contar isso Com muita satisfação Eu fui uma das pessoas Que ele escolheu Naquela época Para constituir O primeiro Comitê De responsabilidade social Da Credit Citrus Em 2005 Só que ele chamava FIS Fundo de investimento social E que na época Era gerido Pela Credit Citrus E pela Cooper Citrus Naquele momento Nascia o Instituto Ainda era um projeto Embrionário Mas que ao longo Depois de 15 anos Antes do Instituto nascer A Credit Citrus Já tinha investido Quase 20 milhões De reais Em responsabilidade social E já tinha impactado Mais de 300 Instituições sociais Eu passei um bom tempo Participando Desses comitês Aí Em função Das minhas atividades Na área de marketing Eu tive que me deslocar Um pouco E aí No final de 2019 Eu tive a grande Chance Novamente E aí A convite do Valmir Segato Nosso CEO E da Maria Tereza O Shoah Filha do seu Leopoldo De poder integrar Novamente A gestão Do Instituto Credit Citrus Que venha ao encontro De um propósito Magnífico E esplêndido Que é Construir oportunidades Transformar vidas A gente percebe Que Vamos falar um pouquinho De parcerias O Gledson Falou que o Instituto Muitas das suas ações Ele atua Através da parceria Para instituições sociais Ou seja Outras instituições Que atendem O número de pessoas Exatamente Então Não sei se dá Para você colocar Aí Michael Parceiros e parcerias Alguns dos Parceiros e parcerias Se você puder Assim que você puder Colocar no vídeo O O Gledson Vai explicar Explicar para a gente Mas O Gledson A gente vê Que o Instituto Atua muito Em parcerias De acolhimento De crianças De idosos Ali Pessoal Essa arte O Gledson Hoje O Instituto Tem essas parcerias Essas parcerias Importantes Você pode explicar Sim Eu acho que A grande evolução Do Instituto Sander Foi justamente Na ampliação Da linha Estratégica E de atuação Dela Porque até então Até 2019 O nosso foco Era muito No pilar social Focado em instituições E tudo mais A existência Do Instituto Ela Ela Trouxe uma Abertura desse leque Então a gente Começou a atuar Na parte cultural Na parte ambiental E na parte educacional Mas Eu acho que A grande evolução Do Instituto Foi entender Que ele tinha Que ser um instrumento Que agregasse Valor à sociedade Mas não só Em instituições sociais Em creches Isso daí Faz parte Do trabalho Do Instituto Uma das áreas De atuação É uma das vertentes Inicialmente Inicialmente Tinha que começar Por algum local E começou por aí Exatamente E aí foi E como a Bíblia diz Não desprezais Os pequenos começos Então a gente Teve essa Muito forte Ao longo desses anos A gente foi ganhando Muito conhecimento Mas em 2019 Ficou muito claro Para a gente Porque Muita gente Pergunta para mim Assim hoje Porque essa é uma bandeira Que eu carrego Muito hoje A questão do propósito A pessoa me pergunta Mas eu defino O meu propósito Não Você não define propósito Você descobre Essa é a diferença Qual o dom Que Deus te deu E procurar usar Esse dom Da melhor forma possível É mais ou menos isso É mais ou menos isso Tanto é que A palavra Propósito Ela vem De uma palavra Chamada Vocari Que o próprio Aristóteles falava Que era Você conectar A sua habilidade Com a necessidade Do mundo Ou seja Eu nasci Para fazer vacinas Eu tenho Essa vocação Não é minha Mas a humanidade Precisa de vacinas Essa é uma dor A humanidade Precisa disso Para sobreviver Então É a conexão perfeita Então o instituto Hoje Quando você fala assim Construir oportunidades Tudo que a gente decide Tudo que a gente faz Todas as nossas ações Elas tem que estar Fundamentadas nisso Propósito para nós Não é uma frase bonita Que está escrito lá E a gente admira E conta para os outros Não Ela tem que estar Realmente no cerne De tudo que a gente faz Se ela escapar Disso daí Vou dar um exemplo Dessa Da Já já nós vamos falar Por exemplo Um projeto que a gente tem Com a FGV A gente tem hoje Consegue voltar Tipo Mais de 200 alunos Hoje Patrocinados 70% Do MBA E da pós-graduação É patrocinado Pelo instituto A princípio A FGV Sander Ela tinha aquela visão Exclusivista De fazer um processo Seletivo Onde aquela pessoa Que tivesse mais Conhecimento Tivesse mais graduação Tivesse pós-graduação Não sei aonde No exterior Papapá Essa pessoa tinha mais chance De entrar No processo seletivo Aí a gente chegou Para eles e disse Isso não está Dentro do nosso propósito O que a gente quer É o seguinte No processo seletivo Aquele candidato Que não teve Nenhuma chance ainda De fazer uma pós-graduação Ele tem mais chance Do que o cara Que estudou em Harvard Não estamos Desmerecendo Quem pelos seus Méritos e esforços Chegou lá Exatamente Mas aquele que o sol Alcançou menos Ele Merece essa oportunidade E aí A gente construiu Essa oportunidade Para essas pessoas E para a surpresa nossa Hoje A FGV Está construindo Um case Do instituto Credo Citrus Que a gente provou Que aquele pensamento Padrão Ele pode ser quebrado Ele pode ser diferenciado Ou seja O instituto Credicitos Está provocando Uma quebra de conceito E paradigmas E paradigmas Sobre essa avaliação De acolhimento A um membro Exatamente Vou dar outro exemplo Para você Que aconteceu esta semana Antes de ontem A orquestra sinfônica Que vai tocar Aqui em Bebedouro Se apresentou Na cidade de Passos Pela segunda vez Esse ano A primeira vez A gente apresentou No centro da cidade O centro Lá mais abastado E tal Eu prefeito Entendeu O propósito Do instituto E nessa Quinta-feira Nesta quinta-feira A gente levou A orquestra sinfônica De Ribeirão Preto Que vai tocar O mesmo repertório Aqui em Bebedouro Em uma periferia Da cidade de Passos Sensacional E nós vimos Ruas lotadas Parecia que estava Tendo um show Lá do Gustavo Lima E eu vi No olhar de crianças De pessoas Que nunca na vida Imaginaram Que ia ter essa chance De ver uma orquestra Daquela qualidade Presenciar Crianças ali Boca e abertas Vendo um violino Vendo um trompete Sabe-se Deus Qual foi a provocação Qual semente Nós plantamos ali O Sandro É E A gente tem um preconceito De achar que a orquestra E periferia Não combinam Mas nós construímos Essa oportunidade Já saíram tantos talentos Da periferia Exatamente Mas a gente tem Poderia vir alguma coisa Boa de Nazaré Exatamente Por exemplo Isso é a Bíblia inclusive Por exemplo Quem veio de Nazaré E quem ainda foi Teve que ser escondido Praticamente dentro de um coxo Nazaré naquela época Era uma cidadinha lá De pouco De pouca expressão Exatamente Senhor dos senhores E quem diria Que alguém entraria Num jumentinho E não numa carruagem Então Essa lógica Que a gente precisa quebrar Que a gente está quebrando Dentro do instituto E aí Sander Antes de entrar aqui Eu falei que eu queria Te contar uma história Estou ansioso Até para alinhar um pouco Essa história de propósito Porque muita gente Me pergunta também O Gledson Eu sinto que eu estou Fora do meu propósito Eu falei Olha Eu já vi Palestrantes americanos Dizer que 87% das pessoas Estão fora do seu propósito E eu costumo brincar Sander Que é Usar o violão Como enxadão Vai dar certo isso? Você vai estourar Aquele E não vai E não vai ser eficiente Não vai E aí Olha só A história que eu queria Mandar para você É do Primeiro botânico Que construiu O primeiro banco De sementes Do mundo Chamado Nikolai Vavilov Nikolai Vavilov Ele era um russo Nascido lá Em 1887 Vias de guerra Das grandes guerras Que estavam para acontecer E ele vendo a privação da Rússia E do mundo Por questões climáticas Por restrições Ele acreditava que o mundo Precisava de sementes E plantas mais vigorosas Resistentes E mais produtivas Então Sander Ele começou A construir Esse primeiro banco De sementes E ele viajou 65 países Colendo Sementes Raízes Frutas E na época Que ele Se propôs A fazer isso Era o governo De Stalin Quando mudou Perdão Era o governo De Lenin Quando mudou Para Stalin Ele Acabou sendo preso E acusado Por uma seca Muito grande Que aconteceu Na Rússia Isso já Em 1937 40 Que já estava Já na segunda guerra E olha só Ele acreditava Tão forte nisso Que ele precisava Construir Ele construiu Um instituto Em Leningrado Na Rússia E manteve Essas sementes Congeladas Já por muito tempo Quando Os nazistas Sitiaram Leningrado Olha só E a ordem De Hitler Era Vamos matar Eles de fome E de frio Os cientistas E isso Vavilove Estava preso Os cientistas Que trabalhavam Com ele Que sabiam Disso Que sabiam Do propósito Dele De que aquilo Seria Importantíssimo Para o futuro Da humanidade Eles Acamparam Dentro desse instituto Dentro dessa Câmara fria E se mantiveram Embarricados Lutando Para que ninguém Tocasse nas sementes E mais do que isso Essas pessoas Chegaram a morrer De fome Dentro do instituto Sabendo que eles Poderiam comer Aquelas sementes Aquelas frutas Aquelas coisas E sobreviverem Mas eles Entendiam que Mais do que A vida deles Era a vida Da humanidade Que propósito E aí Olha só Hoje Nesse instituto Nesse banco De sementes Você tem lá 80% Das plantas Que eram Da localidade E que não existem Mais E que foram Extintas Por conta da guerra Das condições climáticas Do aquecimento Global E olha só Essas pessoas Elas Deram a sua vida Por um propósito E o Vavilov Preso Foi submetido A 1700 Horas De Tortura E ele Disse que Jamais Nenhuma Tortura No mundo Faria ele Desistir Do propósito Dele Emocionante Ele até Arrepiar Então Quando as pessoas Me perguntam O que é propósito É isso E no final Eu quero ler Um texto Aqui para vocês Sobre E aqui Se você estiver Me ouvindo Que caminho Você está escolhendo Para a sua vida O caminho Da vitória Ou o caminho Da realização Você só tem Essas duas chances Essas duas oportunidades O caminho Da vitória Ou o caminho Da realização Mas isso eu deixo Para o final E sobre parcerias Sander Como você disse A gente hoje Tem inúmeras parcerias Com grandes empresas E hoje se fala Muito na agenda ESG Educacional Cultural Ambiental E social Exatamente Em todas elas A gente tem parcerias Porque hoje Todo mundo Também me pergunta O que é essa agenda ESG Que ganhou Uma notoriedade Muito grande Depois da pandemia É o seguinte As empresas Elas passaram a ser Observadas E notadas Pelo valor Que elas agregam A sociedade E não mais Pelo produto Que ela vende Na verdade A gente Olhando assim A grosso modo O produto Que ela vende Hoje É o seu segundo produto O primeiro produto É o que ela Produz de bem Ao seu entorno Exatamente E você vai Começar a escolher Um celular Um carro O material De construção Porque Pensa comigo Sander Se você Se propõe A produzir Um produto Ele tem que ter qualidade Sem dúvida Só que Ele não pode Ser a ponto De ter qualidade E destruir o planeta Sim De prejudicar pessoas A qualidade Não pode custar O sangue De nada E nem de ninguém Exatamente Os fins Justificam os meios? Não Não sei se você sabe Mas Traficantes Hoje Essa semana Eu tive a oportunidade De passar perto De comunidades Onde isso é muito forte Traficantes Eles investem Em responsabilidade social Investem em creche Investem Dão cesta básica Mas a custo De algo muito Penoso E pesado Então os fins Não justificam os meios E uma coisa Muito importante Que a gente tem que entender É que Se o mundo Não se despertar Para um processo Cooperativo E eu digo Para você Que as empresas Já estão se despertando Porque nós fizemos Porque nós fizemos Um evento No Iguatemi Em Rio Preto Onde os patrocinadores Do evento Foram Instituto Credit Citrus E Itaú Personalité Mas por que Que os dois Se juntaram Sander Porque o propósito era Levar uma experiência Para as pessoas Que estavam Dentro do shopping A nossa Parceria não foi Na arena competitiva Comercial Gledson É Tão importante Isso que você está falando Nós já fizemos Algumas ações Apenas Fazendo um paralelo Algumas ações Aqui na Caminho Seguro Em parceria Com outras emissoras Da cidade Como Com a RBFM Com a Nova FM Com a Iguatemi FM Nós já fizemos Algumas ações Assim E foi um sucesso Você é sincero Pegou bem Para todo mundo A sociedade Entende isso E vê isso Com muito bons olhos Exatamente É um processo Isso Gledson De amadurecimento De entendimento De que o mundo Hoje precisa caminhar Nós vamos ganhar Nosso pão Mas não é Eu tirando o seu Mas a gente Plantando junto Colhendo junto As pessoas Precisam entender isso Esse processo Cooperativo Ele precisa Continuar Sendo estabelecido De forma Bastante intensa E graças a Deus Que o Instituto Credicitos Quebrando conceitos E paradigmas E ensinando Esse novo Essa nova forma De agir Esse novo comportamento Social Porque vai Contagiando Vai contagiando Vai contagiando O Sander Hoje a gente tem A parceria Com a FGV Nós temos uma parceria Muito forte Com o Sebrae Nós temos uma parceria Muito forte Com o hospital Albert Einstein Em São Paulo Temos uma parceria Muito forte Com o Incor Em São Paulo Temos parcerias Com o Iguatemi Com o Ribeirão Shopping Tudo é conhecimento Abertura de mercado Melhoria da qualidade de vida Desenvolvimento Humano Desenvolvimento da capacidade intelectual e humana Tem pessoa que diz assim Ah, mas o fulano lá não consegue fazer Ele não tem intelecto Espera aí Espera um pouco Eu penso o seguinte Todo mundo tem sim Deus deu a mim e a você Capacidades Emocionais Psicológicas Intelectuais Cerebrais Acontece que eu tenho um dom Para uma determinada coisa Você tem para outra Mas não quer dizer que a gente Não vá fazer com excelência Aquilo que Que a gente se predispõe a fazer O que falta às vezes É estrutura É apoio É oportunidade É, ô Sander E principalmente Alguém que acredite em você Ô Sander, mas assim Hoje Por que o Instituto tem feito Tantas parcerias E às vezes eu me surpreendo Quando eu vou fazer uma reunião Com uma grande empresa E de repente Está o presidente da empresa Na reunião Eu falo Poxa, mas se eu soubesse Eu tinha chamado o meu Aí eles dizem o seguinte É porque isso está na agenda hoje A preocupação com o social Com o valor que se agrega na sociedade Está na agenda dos grandes presidentes E o Instituto é um exemplo disso também Porque Olha só Hoje a Maria Tereza O show Ela é presidente do Instituto Mas ela é vice-presidente Do conselho de administração Da Credcitrus E o Valmir Segato Que é o CEO da Credcitrus Ele é vice-presidente do Instituto Então semanalmente Quase que sagrado A gente Além da atuação muito forte deles No dia a dia Com o Instituto Eles têm um acompanhamento E uma Uma interferência Exercem um papel muito forte De participação Dentro do Instituto E Isso mostra Como isso está na agenda Da grande Da alta liderança Então Eu brinco o seguinte Que você precisa hoje Tem um ditado chinês Que diz Se todo mundo cuidar da sua calçada O Brasil O país inteiro fica limpo Sim Não é isso? Fica E esse é o movimento cooperativo Que está acontecendo com as parcerias Mesmo às vezes sendo Entre aspas Concorrentes As pessoas estão Se juntando Porque o propósito É maior do que eu É maior do que você É maior do que as empresas Sem dúvida Gledson Nós vamos para um Breve intervalo Nós vamos para os nossos Apoios culturais E a gente volta rapidinho Não vamos demorar Não é bem rápido Você que está nos acompanhando Hoje eu estou recebendo aqui Gledson Viana Gledson Gustavo Viana Ele é gerente de responsabilidade social Do Instituto Credicitos Meu amigo de longa data E nós estamos conversando aqui De coisas extremamente importantes Que vão ficar registradas Nos anais Da história desse programa E da história do social Então não sai daí não Vem muita coisa boa Fique antenado Tem coisa que o Gledson Está falando aqui Que nós já estamos vendo fruto Mas nós veremos frutos enormes Daqui a alguns anos Tá bom? A gente volta rapidinho É breve o nosso intervalo Até já Estamos apresentando Diálogo com Sender Assensio Obrigado Caminho seguro 11h32 Bazar de Comestíveis O Bazar de Comestíveis Da Caminho Seguro Já virou tradição em nossa cidade Principalmente nos finais de semana São deliciosos pratos preparados Com muito carinho Pela equipe de voluntários Da Caminho Seguro Tortas, massas, carnes E outras delícias Todos pré-preparados E pronto a irem para o forno Bazar de Comestíveis Da Caminho Seguro Toda sexta e sábado Também temos pratos A pronta entrega De segunda a sexta Ligue e faça a sua encomenda 3344-3904 Nós esperamos a sua colaboração No Bazar de Comestíveis A história da família Que trouxe ao mundo O Menino Jesus Na simplicidade De uma manjedoura Venha conferir Nossas novidades E lançamentos Temos muitas opções De presépios Manjedouras Menino Jesus E adornos de portas Para presentear Quem você ama Com produtos que evangelizam Neste mês de dezembro Nas compras acima de 10 reais Você ganha o cupom Para concorrer a uma linda sexta Com produtos que evangelizam Livraria Jesus Caminho Seguro Rua São João 722 Telefones 3342 3902 E WhatsApp 17 99745 6881 Faça parte você também Da família de apoios culturais Rádio Caminho Seguro FM A Rádio da Paz Estamos em um dos pontos Mais importantes de bebedouro Entre o shopping E o hospital regional Próximo da agropecuária Nossa Senhora Aparecida A loja do Jim Vamos até lá? Entrando na loja Já sentimos o conforto térmico O espaço é totalmente climatizado Aqui frequentam semanalmente clientes de toda a região Em busca de produtos pet para o lar e camping Produtos para cachorro, gato, cavalo, peixe, pássaros, acessórios e para o lar Você encontra na agropecuária Nossa Senhora Aparecida A loja do Jim Reginaldo, qual o segredo do sucesso da agropecuária Nossa Senhora Aparecida? Primeiramente, muita dedicação Horas e horas de treinamento com os nossos colaboradores Ligados diretamente com o atendimento ao nosso cliente e amigo E também o nosso mix de produtos que a gente visa Sempre estar inovando Trazendo todas as novidades encontradas no mercado Aproveito para convidar a todos Para conhecer a agropecuária Nossa Senhora Aparecida Vem para a loja do Jim Último mês do ano E você que não comprou seu carro 0km Volkswagen Que continua a taxa zero E os melhores seminovos também aqui na Vecó de Bebedouro de Colina Vem para cá Não perde a oportunidade de você passar o final do ano Com seu carro novo ou seminovo de procedência e qualidade Então está esperando o que? Vem para a Vecó de Bebedouro de Colina Porque essa é boa de negócio E o último mês do ano continua a taxa zero Não espere mais Vem para a Vecó A boa de negócio Na vida as oportunidades de crescimento são escassas E quando elas aparecem Precisamos agarrá-las com força e determinação Por isso a Unopar Polo Bebedouro Tem uma oportunidade de ouro Para o seu crescimento pessoal e profissional Cursos de graduação nas modalidades premium Semi-presencial ou 100% online Professores renomados e tutores Que irão te acompanhar em toda jornada acadêmica Só a Unopar pode oferecer Cursos de pós-graduação com a qualidade e a referência de uma faculdade Com mais de 50 anos de existência Não perca tempo A hora de crescer é agora Matrículas abertas para 2023 Entre em contato pelo WhatsApp e faça sua inscrição para o vestibular Dezessete nove oito um sete meia um meia nove quatro Repetindo Dezessete nove oito um sete meia um meia nove quatro Unopar Polo Bebedouro A oportunidade batendo a sua porta Novembro fantástico para a Vecol Mas podia ser diferente 2022 Fantástico para a Vecol Tomou de lavada a concorrência E vem dezembro Que venha dezembro E agora tem uma novidade Tem presente para você Toda linha Volkswagen Zero Kilómetro Como seminovo Você dá entrada e fica um ano Um ano sem pagar nada A Vecol paga para você É isso mesmo Não entender errado Presente de Natal da Vecol Entrada e um ano sem pagar nada Em toda linha Zero Kilómetro da Vecol E também em seminovo É Vecol Mais uma vez Terceiro 2022 Com chave de ouro Vecol Essa É boa de negócio Tomou de lavada a concorrência Roupas elegantes e confortáveis Modelos das maiores tendências da moda plus size embebedouro Você encontra em Margarida Bonita Vista-se bem e seja elogiada pelo bom gosto e beleza de suas roupas Blusas, calças, vestidos, peças para todos os estilos e gostos Margarida Bonita veste suas curvas com conforto e elegância Loja aberta até as 18 horas Pagamento facilitado Margarida Bonita Moda Plus Rua General Osório 215 Centro Bebedouro WhatsApp 17981761360 A frequência mais alta do seu rádio Caminho Seguro FM Voltamos a apresentar Diálogo com Sander Assencio Muito bem, estamos de volta em 107.9 e através de todas as nossas plataformas digitais No radios.net você também pode nos ouvir Muito em breve nós teremos um aplicativo que você vai nos ouvir e também nos assistir Além de poder nos assistir no Facebook e no Youtube Caminho Seguro FM em 107.9 Hoje estou recebendo aqui meu amigo Gledson Gustavo Viana Ele é gerente de responsabilidade do Instituto Credicitos Nós estamos falando aqui de tanta coisa boa Eu queria mostrar algumas fotos que eu fui lá nas redes sociais do Instituto Gledson Me permita dizer a fonte E eu catei de lá Vamos mostrar essas fotos? Por favor Olha aí Olha o Gledson lá Olha que bacana Uma parceria com o Novo Lab Isso O Gledson vai explicar Podemos passar outra, Michel? Olha que ambiente bacana Gledson É sua equipe Gledson? Esse daí é um contrato que nós fechamos com a Luciana Dalmagro Ela é uma residente hoje do Instituto Aliás, do Novo Lab lá em Ribeirão Preto Muito bem Por favor, Michel A próxima Tem Ah, está na sequência o vídeo? O vídeo fala do Novo Lab, André? É isso? Esse vídeo ficou bonito, hein, Gledson? Ficou, ficou bom Vamos assistir o vídeo então, pessoal Por favor Hoje é um dia muito importante para a Credcitrus Porque a inovação sempre esteve no DNA da Credcitrus E hoje nós damos um passo muito importante Para todos os nossos cooperados Principalmente os jovens cooperados As pessoas ligadas ao agronegócio E hoje estamos dando um passo Que nos trará um futuro de bastante orgulho De bastante realizações E teremos para os nossos cooperados Um centro de acolhimento de inovadores Um ecossistema aqui na cidade de Ribeirão Preto Que trará muitos frutos E que responderá a todas as nossas expectativas Com bastante sucesso Estamos empolgados e confiantes nesse projeto E muito entusiasmados com tudo o que teremos aqui Aqui poderemos intensificar nossas ações Que agregarão valor aos cooperados Aos nossos cooperados E a sociedade Sob os fundamentos do ESG Cumprindo o propósito do nosso Instituto De construir oportunidades Transformar vidas Olha, hoje foi um dia maravilhoso Acho que daqueles dias que vão ficar Na história da Credcitos Na história do Instituto Credcitos O momento que a gente inaugura um ambiente Onde, como nós falamos Junto com o Novo Lab A gente vai buscar a democratização da inovação Não só internamente, para nós Para o nosso uso no dia a dia Transformar processos Transformar produtos Transformar-nos como pessoas Isso é que faz da gente ser Credcitos Faz da gente ser diferente Faz com que a gente entregue realmente Algo que faz mudar o mundo Por que inovar? Quando falamos de inovação Não falamos apenas em criar um produto Ou um serviço novo Totalmente disruptivo Uma coisa que ninguém nunca viu Não Quando falamos de inovação Também falamos das pequenas mudanças Se a pessoa não quiser inovar Não existe processo nem tecnologia Que vá trazer inovação para a tua empresa Aqui a gente quer desenvolver Tanto a oportunidade de negócio Para toda a sociedade A gente quer trazer novos produtos e serviços Para a cooperativa Que possam modernizar o nosso legado Eu sou o Anderson Criativo Sou co-fundador e CEO do NovoLab Quando o NovoLab se instala em uma nova cidade O que ele busca é potencializar o ecossistema de inovação da cidade A melhor maneira para a gente fazer isso É por meio dos eventos Então os eventos eles reúnem pessoas incríveis Que faz com que outras pessoas incríveis se conheçam Faz com que desses contatos surjam novos projetos Novas ideias, novos negócios E isso acarreta num desenvolvimento social e econômico da cidade Então está tudo muito interligado Então é um grande prazer chegar a Ribeirão Preto É um grande prazer contar com a parceria do Instituto Credcitrus E a nossa história está só começando aqui em Ribeirão Preto Olá, meu nome é Guilherme Pompeu Eu sou o Head de Inovação da IPTV E estou muito feliz em estar hoje aqui na inauguração do NovoLab Ribeirão Eu acho muito importante ter um espaço como esse Um espaço onde a gente pode vir, compartilhar Fiquei muito feliz em ser convidado para contar um pouquinho da jornada do Grupo EP Nesse mundo de inovação E de ouvir muito de outros colegas o que eles estão fazendo De outras empresas da região E acho que um hub é muito importante exatamente por isso Por essa troca, por essa oportunidade de você conhecer outras pessoas Entender como que as outras empresas, as outras pessoas E organizações estão lidando com desafios semelhantes aos seus Esse é um ambiente de troca e espero ter contribuído a minha parte Fala pessoal, eu sou o Haroldo, coordenador de parcerias e inovação da Enacto Brasil E está sendo um grande prazer estar aqui hoje Na maratona de inovação do NovoLab para o SPI Instituto Credcitrus E para nós, como parceiros do Instituto Credcitrus É muito importante estar ocupando lugares como esse do NovoLab Conhecer hoje diversos empreendedores de diversas temáticas Desde saúde até metaverso, análise de dados Está sendo uma grande inspiração e faça com que eu tenha ainda mais vontade De estar aqui dentro trabalhando no hub E esse evento de hoje nos proporciona um sonho de estar com outras pessoas Que têm essa mesma linha de pensamento E para nós que trabalhamos com isso e estamos em um lugar como esse Óbvio que é um sonho trabalhar Porque é no dia a dia que acontecem essas inovações Conectando com as pessoas, com comunidades que acreditam no propósito que é a inovação Onde eles vão trabalhar na ponta, levando impacto para diversas comunidades espalhadas pelo Brasil Eu sou a Luciana Dalmagro, sou produtora rural e empreendedora E fiquei super feliz de ser convidada para estar aqui hoje na inauguração do NovoLab do Rio Preto Porque aqui eu pude trazer a minha visão de sustentabilidade dentro do universo da produção rural E eu penso que o mundo da sustentabilidade e o mundo da inovação Eles estão totalmente conectados Porque para muito dessa caminhada de sustentabilidade A gente vai depender de inovação, seja ela disruptiva ou incremental Então a gente vai ter que caminhar juntos Porque o nosso grande objetivo é realmente pensar nas soluções de descarbonização Olá, eu sou o Gledson Viana, sou gerente de responsabilidade social do Instituto Credit Citrus E o Instituto fez essa parceria recente com o NovoLab e construiu todo esse espaço aqui Porque o nosso objetivo também, como Instituto, é democratizar a inovação Um dos aspectos e o propósito maior do Instituto é construir oportunidades Como faríamos isso? Conectando inovação, conectando talentos Esse é o grande objetivo Proporcionar às pessoas a condição de elas explorarem o seu talento Explorarem a sua capacidade, a sua expertise E produzir algo relevante para o mundo Então, mais uma vez, eu repito Nosso propósito é construir oportunidades, transformar vidas Aproxime-se de pessoas que enxergam o mundo de várias formas Pois o incrível e o improvável acontece Que vídeo bonito, hein, Gledson? Parabéns, produção impecável Olha, vocês viram aí, tiveram acesso a um material de extrema qualidade O Sander, só lembrando De tudo aquilo que está acontecendo Que o NovoLab é realmente um processo criativo que a gente construiu Porque a gente tinha, a Credit Citrus tem esse prédio lá em Ribeirão Preto São quatro andares que a gente revitalizou ele E transformou nesses ambientes que vocês viram no vídeo E o mais legal, toda a renda imobiliária do prédio vai para o Instituto Reaplicar em responsabilidade social A operação do Hub de Inovação é do NovoLab Que tem lá as empresas, as startups Então elas alugam espaço, posições E essa renda vai para o Instituto O Instituto reaplica nisso E mais do que isso, a gente quer transformar o local onde a gente está ali em Ribeirão Que é na Francisco Junqueira A gente já está construindo um movimento Para que a gente possa revitalizar aquela região Que os empresários ali possam encontrar novas soluções Novos ambientes O nosso objetivo é realmente levar desenvolvimento Aonde a gente está lá em Ribeirão Preto E é um local aberto à visitação, né, Gerson? Totalmente aberto Totalmente aberto à visitação Eu estive lá, pessoal Pessoalmente, eu e o André No dia da inauguração dessa parceria E foi assim, sensacional Sensacional, esplendoroso No dia que gravaram essas imagens Nós estávamos lá Foi um dia de glória, né, Gerson? Foi, foi um dia maravilhoso Um dia maravilhoso E é assim, né, como dizia já Einstein Você não consegue resultados diferentes Fazendo as mesmas coisas Então, um pouco da vocação do Instituto Ele vem nessa história de que Se a agenda ESG está conectada ao negócio Ela tem que ter também uma visão comercial Em cima da agenda ESG Então, aí, né, Sandro Entra um pouquinho da história Que a gente vai, a experiência um pouco do marketing Que foram quase 20 anos Que eu estive nessa E o que a gente tem percebido É que o Instituto hoje Abre muitas frentes comerciais Porque justamente as empresas Estão buscando fazer parcerias Fazer que toda a cadeia Onde está envolvido o negócio Esteja envolvida nessa agenda De agregação de valor E, olha só Quando eu converso com presidentes Diretores Sabe o que eles me falam? Eu falo assim, olha O que eu mais admiro no Instituto É que vocês descobriram A coisa mais importante Dentro de um Instituto Que é você colocar a responsabilidade social No cerne da estratégia De que jeito que a gente faz isso? Toda movimentação financeira Toda movimentação financeira Que você faz dentro da Credicitos E você já paga mais barato por isso Mas você tem Você gera resultado para a cooperativa Um pedaço desse resultado Vai para os fundos Um fundo de investimento social E um fundo de assistência técnica E uma parte, então Vai para o Instituto Então, Sandro Traduzindo, quer dizer o seguinte Quando eu vou lá Fecho um seguro Fecho um cartão de crédito Fecho um financiamento de veículos Essa movimentação financeira Gera um resultado Um pedaço desse resultado Vai para o Instituto Você fecha um financiamento de veículos Você está investindo em responsabilidade social E você não está pagando mais caro por isso É essa a estratégia Pelo contrário De repente, naquele momento Se você fizer uma cotação de mercado Você vai ver que a Credicitos ganha Ela é mais barata E ela vai te devolver dinheiro Sem dúvida E o resultado Que ela tem um pedaço Vai para o Instituto Todo mundo hoje Todo cooperado Que tem sua vida financeira Na Credicitos Está investindo em responsabilidade social Vou repetir Todos os cooperados Que tem negócios Que movimentam a sua vida financeira Na Credicitos Está investindo em responsabilidade social Na sua cidade No ser humano Nas comunidades Enfim, é onde a Credicitos está presente Sensacional Podemos ver mais algumas imagens? Michel, por favor Vamos ver Tem umas imagens aqui Olha que imagem linda Esse daí foi uma apresentação Também da orquestra Que a gente fez lá em Rio Preto No Iguatemi Onde nós fomos um dos patrocinadores É lá também, Michel? Isso, é lá Junto com o Itaú, inclusive Então a gente pôde levar a orquestra Pode rodar, Michel Por favor Essa daí foi uma palestra Que nós fizemos sobre Saúde emocional Inteligência emocional Com o Dr. Pedro Que é uma das autoridades no Brasil hoje E que tem um projeto forte com a gente Onde a gente disponibiliza Para os nossos 160 mil cooperados Uma plataforma onde eles podem Ter todo o conhecimento Sobre saúde emocional Saúde mental Tudo sobre burnout Sobre depressão Ansiedade Que é um tema que está rondando as nossas vidas Isso gratuitamente? Gratuitamente Então se você é cooperado da Credicitos Você tem direito Você tem acesso É isso lá No site do Instituto E no site da Credicitos Michel, tem aí uma arte Que fala sobre a Revide A revista Revide Essa Essa aí Perfeito A Revide também Olha só O Sander Ela fez essa capa Até porque O Instituto Credicitos liderou Na foto está O Sr. Marco Santin A Maria Tereza Uchoa E o Valmir Segato Exatamente Nós Junto com a Revide A gente liderou um projeto Do dia de doar Em Ribeirão Preto Para a surpresa nossa Foram 20 dias só Para a gente organizar esse movimento E a gente teve uma adesão Impressionante De indústrias Empresários Os grandes meios de comunicação Ribeirão Shopping EPTV SBT Nós falamos aqui Nós falamos aqui Desse dia de doar Coloquei nas minhas redes sociais Então E esse Porque todo mundo Sai ganhando com isso Gledson Todo mundo sai ganhando com isso Então o Instituto também Olha só Volta ao propósito Ele quer construir A oportunidade Para que esse dia de doar Que é muito forte Nos Estados Unidos Depois da Black Friday A gente quer que ele Seja uma cultura do brasileiro E que você tenha Uma curadoria também Em relação a isso Olha Nós temos aqui Várias participações Quem está nos acompanhando? A Maria Tereza do Show Maria Tereza Bom dia Falamos de você Falamos do seu papai Que hoje já mora com Deus Saudades dele Ela disse assim Muito orgulho do nosso Instituto É isso mesmo É isso mesmo né Tereza É um orgulho Uma alegria A gente poder falar Daquilo que está acontecendo De bom A partir daqui Daqui Gledson De bebedouro Para o mundo E tem uma coisa importante Aqui que eu posso dizer Obrigado Tereza Pelo seu comentário E a Maria Tereza Sabe que Quando eu digo isso É É de uma legitimidade Muito grande Onde Hoje a liderança O Sander Ela tem um papel Muito forte Então por exemplo Hoje eu tenho Essa liberdade Tanto dela Quanto do Valmir De poder vir fazer uma entrevista Aqui com o meu coração aberto E quando você tem Essa condição Essa autonomia De quem está acima de você Eu acho que você consegue Produzir muito mais Você consegue Se entregar muito mais Então eu fico aqui Falar com bastante respeito Tereza O bom caráter Que esse homem era E a visão A visão do social E do bem estar do próximo E de longo prazo O seu Leopoldo Ele enxergava 20, 30 anos Na nossa frente Vou contar uma experiência Para você Como a gente trabalhava Bem próximo Às vezes É normal Tem dia que você está Mais triste Tem dia que você está Mais alegre Os dias que você estava Que eu estava Mais entristecido Em decorrência dos problemas Da vida Ele chegava ali Mim quietinho Ele era uma pessoa Extremamente cautelosa Na sua fala Muito elegante Muito elegante Ele chegava E falava assim Está acontecendo alguma coisa Está tudo bem Por que o seu Leopoldo? Estou vendo que você está triste Você quer falar alguma coisa? Poxa O Gledson Isso não tem preço Não tem A preocupação com o próximo Olha Executivo de grande empresa Copercitos Credicitos Diretor de alto escalão Eu era um simples funcionário Sim Naquela época E essa preocupação Não é só comigo Não, Sandro Teve uma vez também Que eu saí de férias Esse espírito Que nasceu lá Dá frutos até hoje Eu saí de férias Eu lembro que foi 20 dias Foram 20 dias Aí eu voltei De repente eu vejo o seu Leopoldo Sentado lá na minha mesa Aí ele começou a conversar comigo Perguntar como é que foi a viagem Não sei o que Aí eu falei Seu Leopoldo O senhor está precisando de alguma coisa? Ele falou Não, eu só vim perguntar isso Que coisa Ele era um cara sensacional É inesquecível isso Inesquecível A gente nunca mais esquece E a Maria Tereza sabe Eu tenho A Clétis fez uma Trocou os móveis E pôs ali a venda Para que os funcionários puderem acessar E eu tenho a cadeira Que o seu Leopoldo sentava Você tem ela? Eu tenho essa cadeira Você tem que guardar Para o resto da vida, Clétis Exatamente Porque isso é uma relíquia Uma preciosidade Eu já falei para ela Que eu não vendo Que eu não dou Não tem valor isso Não tem valor isso E a Tereza também Esse comportamento De bom coração Uma visão administrativa Humanizada Cuidadosa E que prospera O Valmir também Segato Uma pessoa espetacular Aliás A Credits Já nasceu Com uma qualidade De gestores Assim Creditson De nota Mil para cima Todos os gestores O conselho Atual diretoria Eu falo assim Você gato Eu sou suspeito Para falar de você Porque eu sou seu fã É isso mesmo Eu sou seu fã Porque ele é um cara Muito legal Uma pessoa bacana Pessoa acessível É um diretor Presidente executivo De um banco Como a Creditsitros E uma pessoa acessível Uma pessoa dócil Para para te ouvir Muito educado Muito educado Te respeita muito Muito Agora com a chegada Do Wagner Alcas Também Uma pessoa que Foi meu amigo De infância E hoje Está aí Somando a diretoria Da Creditsitros Também Uma pessoa bem Nós temos por exemplo A Denise Que começou lá A Denise Que começou Com a entrega Na Creditsitros Começou como secretária Hoje chega a diretoria A gente também tem o Fábio Fábio Fabão O Frangão Que virou Se tornou diretor Mas você vê como a Creditsitros tem essa capacidade De construir as pessoas E desenvolver Madalena Amor de pessoa Madalena que é uma referência Marcelo Martins Está no conselho hoje Exato E são Você vê Eu fiz 20 anos Pessoas que estão no meu coração Mas assim São pessoas que No coração mesmo De nós todos De todos que conhecem eles Um senso de propósito Muito forte Muito forte De todos nós Talvez tivemos oportunidades De sair Mas como a gente tem A causa justa Muito Muito Clara Para nós Então isso fica Muito evidente O Gledson Será que é verdade Que diz aquele Ditado Que espíritos iguais Se atraem Olha eu acho Ou propósitos iguais Se atraem Ou iniciativas iguais Se atraem Eu acho que essa é a força Do propósito Porque você Quando você tem ele Muito claro Muito forte As pessoas vão se juntando A ele Como foi a história Do Vavilove Você vê Não é que se atraiu O propósito Realmente Dá aquela visão Da pessoa De que você está buscando Algo mais E maior Do que você mesmo Eu vou contar uma coisa Para você Que são poucas pessoas Que sabem Mas eu estou falando De vivência Lá atrás Quando menino 83 Por aí Eu estava Dentro do carro Junto com o motorista Da diretoria Porque eu fui funcionário Da Copercito Todo mundo sabe disso Entrou no carro Seu Leopoldo E o seu Walter Porto Os dois Eu percebi Que estavam muito felizes O seu Walter Aí o seu Walter Porto Como é que foi André? Sim São referências No cooperativismo Sem dúvida Aí o seu Walter Virou para trás E falou assim Para mim Sander Nós teremos Um banco Para ajudar O social E o cooperado Rapaz O olho dele Encheu d'água Então você vê E é a solução E é a solução E eu tenho dito O Sander Vamos rápido Muito rápido Nosso intervalo Para o apoio cultural É bem rápido Quem está nos acompanhando aqui A primeira dama da minha vida Parecida Lopes Ascensio Minha esposa Beijo para você Minha querida Viu Michael Vamos lá então Para o nosso intervalo A gente já volta rapidinho Não sai daí não Esse papo vai até meio de e-mail Tá bom Até já Estamos apresentando Diálogo Com Sander Ascensio Estamos com um novo horário de funcionamento É isso mesmo O brechó da comunidade Jesus Caminho Seguro Está com um novo horário de atendimento A partir deste mês Segunda a sexta Das oito e meia Às onze horas Fechando para almoço E retornando ao meio-dia e meio Até às dezessete e trinta Sábado O horário de atendimento Começa às oito e meia E vai até ao meio-dia A unidade 1 do brechó da comunidade Jesus Caminho Seguro Fica no centro Na rua Lucas Evangelista Mil duzentos e setenta e dois Telefone WhatsApp Dezessete Nove nove sete sete três Dez zero zero Venha comprar nos brechós da comunidade Jesus Caminho Seguro Roupas Acessórios Calçados Artigos para sua casa Como móveis E material de construção Faça-nos uma visita Brechó da comunidade Jesus Caminho Seguro Esperamos por você Faça a doação do seu óleo de cozinha usado Para a comunidade Jesus Caminho Seguro Ele será transformado em sabão E vendido com a renda destinada à evangelização Não jogue fora O descarte incorreto do óleo de cozinha usado Contamina o meio ambiente E pode entupir todo o esgoto domiciliar Não sabe o que fazer com seu óleo de cozinha usado? Doe para a comunidade Jesus Caminho Seguro Traga ou ligue para nós no telefone Dezessete Três três quatro quatro Três nove zero um Ou pelo WhatsApp Dezessete Nove nove um dois um Meia um quatro oito Que vamos buscar em sua residência Comunidade Jesus Caminho Seguro Rua São João Sete dois dois No centro em Bebedouro Esta programação é mantida por apoio cultural Estamos em um dos pontos mais importantes de Bebedouro Entre o shopping e o hospital regional Próximo da agropecuária Nossa Senhora Aparecida A loja do Jim Vamos até lá? Entrando na loja já sentimos o conforto térmico O espaço é totalmente climatizado Aqui frequentam semanalmente clientes de toda a região Em busca de produtos pet Para o lar e camping Produtos para cachorro, gato, cavalo, peixe, pássaros, acessórios e para o lar Você encontra na agropecuária Nossa Senhora Aparecida A loja do Jim Reginaldo, qual o segredo do sucesso da agropecuária Nossa Senhora Aparecida? Primeiramente, muita dedicação Horas e horas de treinamento com os nossos colaboradores Ligados diretamente com o atendimento ao nosso cliente e amigo E também o nosso mix de produto Que a gente visa sempre estar inovando Trazendo todas as novidades encontradas no mercado Aproveito para convidar a todos Para conhecer a agropecuária Nossa Senhora Aparecida Vem para a loja do Jim Último mês do ano E você que não comprou seu carro zero quilômetro Volkswagen Que continua a taxa zero E os melhores seminovos também aqui na Vecó de Bebedona de Colina Vem para cá Não perde a oportunidade de você passar o final do ano Com seu carro novo ou seminovo de procedência e qualidade Então está esperando o que? Vem para a Vecó de Bebedona de Colina Porque essa é boa de negócio E o último mês do ano continua a taxa zero Não espere mais Vem para a Vecó A boa de negócio O que o ano novo tem? Tem infinitas possibilidades De renovar De se superar De criar novos hábitos De dar um salto na direção daquele sonho Afinal, nosso desafio é abraçar novas oportunidades de recomeçar O que o ano novo tem? Aqui tem gente Aqui tem compromisso Aqui tem Unimed Carimbos Cristiano Copse Serve-se a mais de 44 anos facilitando a sua vida Xerox preto em branco e colorido Papilaria Carimbos automáticos em geral Plastificações e encatenações Atendimento de segunda a sexta Das 8h às 18h E aos sábados Das 8h ao meio-dia Carimbos Cristiano Copse Serve-se Rua Banon Junqueira Franco 644 Centro Telefone 33423852 Móveis Petroque Seja bem-vindo A casa sua Pode entrar Móveis Petroque É hora de festa Venha comemorar Pro quarto Pra sala Pra cozinha 50 anos de respeito por você Da nossa família Pra sua casa Venha comemorar com a gente Os 50 anos Móveis Petroque Brantão Veras 664 Fone 33421691 Sua casa merece esse toque Móveis Petroque A desentupidora Oliveira Toledo Desentope ralo Bacias sanitárias Rede de esgoto Rede de águas fluvial Com máquinas especiais Em residências Comércios Indústrias Além de possuir Modernos equipamentos Para localização De vazamento de água Desentupidora Oliveira Toledo Há mais de 21 anos Contribuindo e reformando Profissionais especializados Para atender bebedouro e região Desentupidora Oliveira Toledo Atende diversas companhias de seguro Ligue e agende uma visita 992004765 Ou 997093927 Perfil Junco Móveis em Junco Harmonia Satisfação Aconchego E beleza em cada ambiente Conjunto para varanda Para sala Jogos de jantar Mesas Cadeiras Poltronas E banquetas Móveis sob medida E exclusivos Perfil Junco Avenida Raul Furquim 984 Jardim Paraíso Bebedouro Venha nos fazer uma visita Telefone 3342 3470 A Rádio da Paz Rádio Caminho Seguro 107.9 FM Voltamos a apresentar Diálogo com Sander Assensio Muito bem, estamos de volta nesse diálogo, nesse bom diálogo hoje com o Gledson Viana, ele é gerente de responsabilidade social do Instituto Credicitos e hoje nós estamos tendo uma aula aqui do bem. Uma aula do bem. Resume tudo o que a gente está falando aqui, uma aula do bem. Conta para mim a história que você ia falar antes do intervalo e que eu pedi para você esperar um pouquinho, Gledson, por favor. Não, eu, 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 a partir do momento que você começa a entender o que é cooperativismo e que tudo está em cooperação, né, não é uma palavra exclusiva das cooperativas. A gente tem que entender que você está tudo interdependente, tudo está em uma interdependência muito forte. Eu tenho um exemplo, Sander, que eu acho maravilhoso. Por exemplo, não sei se você sabe, mas todos os anos o deserto do Saara fica a 5 mil quilômetros da floresta amazônica. Existe uma tempestade de areia lá que é muito frequente, né, e ela levanta, isso são dados da NASA, né, então eu não sei te dizer qual é o grau de assertividade, né. Mas provavelmente é bem próximo do real, né. É, mas ela fala que 37, perdão, 27 milhões de toneladas de areia são levantadas no deserto do Saara e ele viaja 5 mil quilômetros, atravessando o Atlântico e despeja essa poeira em cima da floresta amazônica. Meu Deus. Aí a gente vai perguntar o seguinte, ah, mas isso aí é só para empoeirar a floresta amazônica. Não é. Dentre essas 27 milhões de toneladas, vão junto 22 mil toneladas de fósforo. E esse fósforo, ele é importantíssimo, ele é crucial para a fertilização da floresta. Aí, uma outra pergunta, mas a floresta não tem fósforo? Porque a decomposição orgânica gera o fósforo. Só que como lá chove muito, o solo lava, né, a chuva lava esse solo. Acaba indo para os rios, né. Exatamente, vai muito para os rios. Então, olha só, gente. A natureza é sábia, né. Um lugar deserto, inóspito, seco, no que não tem vida praticamente nenhuma. Que produz frutos. No lugar, na maior floresta do mundo. Então, essa é... Todos os resultados. Então, isso é para provar, gente, que a cooperação, ela está em tudo. Para que a gente pudesse estar falando aqui hoje, olha quanta coisa está envolvida. É verdade. De tecnologia, de pessoa que criou, pessoa que não criou, pessoa que... Enfim, a gente precisa entender que a cooperação, ela é inerente à vida. E olha só, o ser humano, lá no passado, ele só virou predador. Antes ele era presa, porque ele era individual. Ele só virou predador quando ele entendeu a cooperação. Ele tinha que se juntar com outros seres humanos. Então, Sandro, a cooperação, ela faz parte da vida. Ela é importantíssima e a gente tem que abrir espaço cada vez mais na nossa vida, na nossa empresa, na nossa igreja, aonde quer que a gente esteja. A gente tem que entender que existe essa relação de muita interdependência. Sem dúvida. Aliás, eu gostaria de agradecer, Gledson, muito a Elaine. Elaine Dias, da comunicação da Crede, que fez toda essa interlocução, que me mandou material, que fez o agendamento. A Elaine, como carinhosamente a gente chama ela, Elaine, ela é um sucesso. E ela cooperou para que isso acontecesse. Sem dúvida, cooperou para que isso acontecesse, sem dúvida. Temos mais imagens, Michel, por favor? Se quiser, eu posso ir comentando rapidamente. Ah, esse projeto, Sandro, é maravilhoso. Esse projeto Transformarte, olha aí, você vê lá um dos nossos colaboradores fazendo pizza. Sensacional. Mas não é que ele está fazendo pizza, ele está fazendo culinária. É o Guilherme, lá do PA de Limeira. Exatamente, o Guilherme está fazendo culinária, porque o Instituto, ele dá um voucher, um cartão, para todo funcionário, esse voucher tem acho que 130 reais, para todo funcionário que quiser estudar qualquer tipo de arte, seja música, seja pintura, seja culinária, seja artesanato. E nós temos hoje 200 pessoas estudando ou fazendo algum tipo de hobby. Por que isso é importante hoje, Sandro? Porque as empresas estão exigindo criatividade, inovação, pensar fora da caixa, mas elas não estão investindo para que isso aconteça. Quando você faz uma música, aliás, você sabia que a música é uma das poucas artes que aumenta o QI da pessoa? Sem dúvida. E quando você está fazendo uma arte... Envolve percussão, criação de letra, ritmo. Ah, nós temos um artista aqui, o São Michael é campeão para criar música, jingle. É uma inteligência, esse moço aqui. Então, mas quando você tem um hobby, você desenvolve inteligência, você força o teu cérebro a aprender, a enxergar outros ângulos. Você desestressa. Você desestressa, você chama o seu pai para mostrar, você chama os amigos, você grava um vídeo, você põe no YouTube, você põe... É, verdade. Entendeu? Então, isso é uma forma também, e isso está dentro de uma plataforma, hoje que a gente já falou, que é o Vida Plena e Saúde Integral, onde a gente incentiva esse bem-estar, esse equilíbrio das pessoas. Michael, por favor, vamos rolar mais fotos aí. Por favor. Olha aí, uma integração... Sim, aí, ó, esse é um projeto que a gente também tem apoiado em várias situações, em várias cidades, né? E olha só, o Instituto, ele não investe em assistencialismo quase. Na verdade, o Instituto investe em projetos que geram renda para a instituição. A gente até vai falar um pouco mais no final. Ou seja, ensina a pescar. Ensina a pescar e tem que ser projetos de empreendedorismo de impacto social. Sem dúvida. Mais uma, olha aí. Aí, ó, são resultados. Resultados. Olha aí que o pessoal trabalhando. E esse é empreendedorismo de impacto social. Mais uma, Michel. Olha lá. Olha, sejamos nós a mudança do mundo. Semeie e multiplique o bem. Exatamente. Está na plaquinha lá. Então, esses produtos servem à entidade e também eles vendem o excedente para a comunidade que gera renda para a instituição. Mais uma imagem. Isso deve ser resultado de produção de algum produto em algum local. Exatamente. De envolvimento com o instituto. Exatamente. Sem dúvida. Vamos lá. Mais um. Aí, e esse aí, Gledson? É, esse... A gente também apoia quando a instituição tem uma... Precisa de uma infraestrutura ou dentro daquela infraestrutura vai acontecer algum projeto que gera renda. Então, o instituto também apoia esse desenvolvimento. A próxima. Olha que bacana esse carro. O carro seria fundamental para essa instituição. Sem dúvida. Então, isso destravaria um processo que ia gerar renda para eles. Então, a gente foi lá e fez o apoio. Muito bem. A próxima. Olha isso. Olha a riqueza dessa biblioteca. Exatamente. E isso daí por quê? Porque a gente apoia o conhecimento. Apoia o desenvolvimento intelectual dos assistidos. O próximo. Olha aí. Prêmio. Nós participamos essa semana no Rio de Janeiro do Prêmio Vol. que é um prêmio que valoriza o voluntariado. E aqui já vou fazer um spoiler. O instituto vai apoiar o desenvolvimento de uma plataforma hoje chamada Vol. Chama Vol mesmo. Onde as pessoas... Você sabia que o Brasil tem 40 milhões de voluntários? É um número expressivo. Muito grande. Perto de aproximadamente 212, 215 no total. Exatamente. Milhões. Só que o que acontece, Sander? Esses voluntários, eles não estão congregados. Está muito disperso, né? Muito disperso. Então, hoje os maiores especialistas no Brasil estão construindo essa plataforma. Vai ser uma plataforma tecnológica. E vai realmente congregar essas pessoas. Você imagina a força disso, Gledson. Por favor, a próxima, Michael. Olha aqui. É uma reunião. Temos lá o seu Marco Santin, a Maria Tereza Ursoa, o Cegato, o Tiago Sartori. Essa reunião foi lá no Novo Lab. Essa é a nossa sala lá no Novo Lab. E foi uma reunião com a equipe da Fiesp. Você vê a Fiesp. Em Ribeirão Preto, na Avenida Francisco Junqueira. Em Ribeirão Preto, na Francisco Junqueira. Por favor. Olha aí. Olha, mais uma biblioteca que a gente está investindo. A próxima é uma foto de Passos, uma apresentação em Passos. Essa que você comentou. Essa eu acho que já foi a oitava ou nona apresentação da orquestra esse ano. E que a gente levou nessa semana na periferia de Passos e foi um sucesso maravilhoso. A próxima, Michael. Esse é um brechó também. Olha só. O brechó, olha, parece uma... Um brechó. É um brechó. Você viu a organização, né, galera? Gente, eu acho que esse é o poder do Instituto. André, isso aí serve para você organizar seu quarto lá, viu? É, André, aproveita para se inspirar. Para se inspirar. Olha só, Sander. Esse brechó, ele tem cara de uma grife, né? Tem cara. Por quê, gente? Quando você profissionaliza, esse é o poder do marketing. Essa é a força que o Instituto está trazendo para as instituições. É um despertar em cima da gestão, em cima do marketing, em cima de levar valor agregado para a sociedade e que a sociedade retribua comprando esses produtos. E aí a instituição ganha autonomia financeira. Sensacional. Tem uma próxima que eu achei fantástica. Olha isso. É um feijãozinho crescendo num copinho. É um sinal de iniciativa. Sim. E é também a força desse processo educativo que a gente está levando para essas comunidades. Próxima, Michael. Aqui deve ser alguma instituição... Que a gente investe também. Que investe também. Olha só nessa estrutura. A próxima é uma composição muito bacana de várias pessoas da Credicito, do Instituto, do Novo Lab. Isso. Nós tivemos a visita de toda a diretoria do Savenhago, lá no Novo Lab. O Chalim Savenhago está aqui também. Está aí. O Fabião está aqui. Exatamente. O Segato, a Tereza, o Gesiel, o Tiago Sartori, o Fabião. Tem muita gente boa aqui. O Gledson. O Gledson. Conhece o Gledson? Está aqui. Esse daí é um mestre da USP. Ele é um menino fantástico. Então, a gente está se aproximando de Ribeirão de uma maneira que até é surpreendente, Sander. Porque a gente tem visto grandes iniciativas de mentes brilhantes e que através do Novo Lab a gente está se aproximando da Credicito e eles estão conhecendo o que é o cooperativismo. E estão sendo atraídos. Atraídos e influenciando pessoas para que se associem, para que conheçam o cooperativismo. É uma maneira que a gente tem que fazer. Não adianta a gente querer só pescar no aquário. Nós temos que pregar para os não convertidos. O Valmir fala muito isso. É verdade. É verdade. Temos uma próxima, André? Essa é uma reunião também com um grande parceiro nosso, o Sebrae. O Sebrae que nós fizemos esse ano, o Sete em Pretex. Nós subsidiamos todas essas turmas. E o Empretex do Sebrae é sensacional. Exatamente. Como eu tinha te falado, Sander, o Instituto impacta em média de 150 a 200 mil pessoas por ano. Investe em torno de 6 a 7 milhões por ano. 150 a 200 mil pessoas por ano. Por ano. É quase a população de Bebedouro duas vezes por ano. E olha só. É, quase não é, né? O Bebedouro tem aí aproximadamente 80 mil habitantes, 160 mil. E uma das parcerias que a gente tem é com a Ugreen em São Paulo. E olha só, nós estamos implantando a Ugreen em Ibitinga. O que é a Ugreen? A Ugreen é uma cooperativa de um menino que trabalhou na Apple, trabalhou na Fiat. Tinha tudo para ser um grande executivo, mas que foi em busca do seu propósito. E ele abandonou essa carreira de executivo e montou uma cooperativa de reciclagem. Só que como ele tinha todo esse conhecimento de engenharia... Está na tela lá, inclusive, a Ugreen. Como ele tinha todo esse conhecimento... Na aba ambiental lá. Esse conhecimento de engenharia, de métodos, ele montou um processo onde a cooperativa pega um catador de reciclável que ganha no máximo 400 reais por mês. Esse catador passa a ganhar quase 2 mil reais por mês. E ele trabalha com refugiados, com pessoas que são vulneráveis. E olha só, a cooperativa dele é um sucesso, produz muito e tem resultado. E ele criou uma franquia dessa... E ele que faz toda a transferência de know-how. E nós estamos implantando ela lá em Ibitinga. Uma pena que a gente não conseguiu fazer isso aqui em Bebedouro ainda. E fica aqui já a minha provocação. Para que a gente pudesse... Precisa do apoio de quem? E do que? Eu acho que a gente precisa juntar forças. Como foi feito lá em Ibitinga. Em Ibitinga a gente teve um apoio muito forte do vice-prefeito, da prefeita... Precisa do apoio do município? É. O prefeito Lucas Seren... Que é um grande amigo, um grande parceiro e que também quer muito. Foi meu professor, é um cara sensacional. Sensacional e ele quer trazer a... Lucas, Sebastiana, equipe de gestores. Vamos nos esforços aí. Vamos juntar. E lá nós vamos inaugurar em janeiro. E olha só, vamos tirar 50 pessoas do lixão. E vai ser uma coletiva... Tando uma condição de vida digna essas pessoas. E vai ser uma coleta de recicláveis, porta a porta. Não tem que levar em ecoponto. E tem mais, tá? A gente está desenvolvendo um jingle, onde na hora que o caminhão chegar na sua rua... A pessoa já sabe. Já está preparado para entregar o reciclável. Leva lá, entrega lá. Sensacional. E aí vai evitar o transbordo, porque lixo reciclável tem muito volume. Sim. Vai melhorar os indicadores ambientais da cidade. Não tem dúvida. E existem empresas hoje que já... Vita de entupir tubulação. E tem empresas que estão buscando esses indicadores para se instalar nas cidades. Ou seja, é interessante para o município porque vai chamar a atenção de investidores para a cidade. Exatamente. Então é um apoio a uma iniciativa extremamente interessante. E olha, tem uma outra parceria que eu quero falar aqui. É da Enactus. A Enactus também que está em 37 países. E são times de universitários que desenvolvem projetos de impacto social. Então a gente já está no segundo edital. Hoje a Maria Tereza faz parte do comitê consultivo da Enactus. Junto com o Unilever, Arcos Dourados, que é McDonald's, KPMG, BIC. E que, enfim, são grandes empresas que estão envolvidas nesse projeto. Temos aqui uma mensagem que chegou pelo YouTube. É da Fatinha Pelisson. Bom dia, Sander. Deus abençoe sempre. Parabéns pelo seu convidado. Que Deus abençoe sempre também. Parabéns, Credcitrus. Instituto Credcitrus. Fazendo a boa diferença. Poxa, eu que agradeço. Que legal, né? Obrigado, viu, Fatinha. Muito obrigado. Ela está sempre aí participando com a gente. Olha, Gledson, se nós pudéssemos, a gente ficaria aqui até de tarde batendo papo, né? Já acabou. Nós temos mais uma foto. Tá, não. Tem essa que eu quero que você comente. Vem aí o programa de investimento social para 2023. É, nós temos dois editais que já estão abertos, onde o Instituto busca projetos. Primeiro, investimento, a gente faz um investimento em usinas fotovoltaicas, em instituições sociais. Por quê, Sander? Ela deixa de ter aquela despesa com energia, que é de 3, 4, 5 mil reais por mês. Ou seja, casa de acolhimento de idosos. Exatamente. De crianças. Realmente, é... E gasta muita energia, não tem jeito. E aí ela para de gastar com isso e investe na própria instituição. Então, a gente está com esse edital. Depois da pandemia, tem tanta instituição, Gledson, vivendo dificuldades severas. Então, a gente está com esse edital. E temos um outro edital, que é para investimentos em projetos que geram renda. Então, é o caso de Brechó, de Hortas. A gente tem um viveiro numa instituição em Ribeirão Preto, Sander, que os caras produzem cogumelos para supermercados e restaurantes. Que bacana, rapaz. Então, foi investimento do Instituto. Então, são projetos como esse. Então, esses dois editais já estão abertos. Como que se faz para participar, para ter acesso a esses editais? É só entrar no site do Instituto Credcitrus. E eu já convido todos aqui também para seguir o Instituto nas redes sociais, em todas. Porque a gente publica, a gente tem muita atividade, a gente publica muita coisa. Material de excelente qualidade. Então, se inscreva. Tudo muito bem explicadinho. Isso é importante. Essa linguagem com a sociedade, Gledson, é extremamente importante. É, e a gente quer que o nosso cooperado esteja cada vez mais envolvido com o Instituto, participando, dando sua opinião, trazendo sugestões. Enfim, então, siga a gente. E se você quiser saber mais sobre os editais, é só entrar no site do Instituto Credcitrus, que vai estar lá, bem estampado. Muito bem. Gledson, que pena que está acabando. Mas eu gostaria que você falasse mais uma vez. O Michel vai colocar ali a arte do que vai acontecer hoje à noite, que é o concerto Encantos de Natal. Gente, é imperdível isso aí, Sander. É imperdível. É imperdível. Olha, nós vamos ter 60 integrantes na orquestra. São 43 músicos e o restante é de coralistas, que vão estar nas escadas ali do Hospital Unimed, que é o parceiro nosso. É um programa que a gente montou de músicas super conhecidas, assim, mas aquelas que tocam o nosso coração, que faz lembrar da nossa infância. É um concerto maravilhoso, uma orquestra primorosa como é. Esse mesmo repertório foi tocado agora em passos. As pessoas aplaudiram de pé várias vezes, porque realmente é emocionante. E mais, ô Sander, é gratuito. Gente, traga o seu filho. Traga ele para que ele possa ter acesso a uma música boa, a uma música de qualidade, que hoje está tão caótico. Nossa, meu Deus do céu. A gente vê tanta porcaria tocando na mídia. Não, nada contra. Tem muita coisa boa, mas tem muita porcaria. Mas, gente, olha, é uma oportunidade. Estamos trazendo essa orquestra ali de forma gratuita para você acessar, para você ouvir. E que isso possa ser uma semente para que você descubra a música boa. A música que é tão importante para o ser humano e provoca tanto crescimento intelectual. Papai e mamãe levam o filho lá. O filho assiste aquilo e se encanta. E, de repente, lá dentro do seu coraçãozinho, da sua mente, eu quero ser músico. É, exatamente. Sabe? É uma semente muito bem plantada. E como você tem acesso àquilo que é belo? Assistindo. Vendo acontecer. Uma orquestra centenária. Centenária. Regida pelo maestro Reginaldo Nascimento. Um repertório acessível, fácil, que toca o coração. Que toca a alma. Olha, gente. Não perca essa oportunidade. Não perca. Porque realmente é muito valioso. Credson, chegamos ao final do nosso diálogo de hoje. Só de hoje. Sim. Nós vamos dialogar o resto da vida. Viu? Exatamente. Gostaria de agradecer você por ter vindo aqui. Por ter mostrado uma parte daquilo que o Instituto Credcitrus tem produzido em prol da vida, em prol das pessoas. Muito obrigado. Parabéns a toda a diretoria. Tereza, o Segato, enfim. Diretoria do Instituto da Credcitrus. Dizer a vocês que vocês podem contar sempre com o nosso apoio, com a nossa simpatia, com a nossa amizade. A Credcitrus, o Instituto, é de Bebedouro. É do Estado de São Paulo. É do Brasil. É nosso, gente. Nós temos que prestigiar aquilo que é bom. Está fazendo o bem às pessoas. Então, quem tem que agradecer mesmo, Inglês, sou eu. Somos nós, a audiência, por você ter vindo aqui. Olha que bate-papo bacana. Nós só falamos de crescimento, de educação, de respeito à vida, de respeito às pessoas, de crescimento. Olha quanta coisa boa. De propósito. De propósito. Então, foi muito bom. Muito obrigado. Pode falar, André. Ah, muito bem. O jornalista Weber Gamboni mandou uma mensagem aqui e disse o seguinte. Que hoje à noite existe uma casa, Gledson, ali no Eldorado, que ela é decorada, essa casa. É uma casa muito bonita. Todo mundo se encanta, passa ali e se encanta. Existem vários locais aqui da nossa cidade que têm decoração de Natal. A casa ali em frente, o posto Miller, muito bonita. Essa casa do Eldorado também, muito bonita. A Credicitos, o prédio da Credicitos no centro da cidade está maravilhoso. A nossa praça central de bebedor está maravilhosa. Então, a cidade está bonita. E o Weber Gamboni, que é o Papai Noel, que vai estar vestido de Papai Noel, vai estar hoje lá naquela casa do Eldorado. Vai lá, chega lá e fala assim, Weber, dá uma balinha aí pra mim. Até eu vou lá pedir uma balinha. Tá bom, Gledson? Weber, obrigado, viu, por você compartilhar essa informação. Gledson, Deus continue abençoando você, o seu trabalho, o Instituto Credicitos, a Credicitos, todos vocês. Contem sempre com o nosso apoio. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí de vida, que é aquilo que você fez a tua vida inteira, foi gerar bem-estar e vida às outras pessoas. Perfeito. O que eu diria pra você é que você possa encontrar o seu propósito de vida, porque isso vai te dar forças, vai te dar persistência, vai te dar um lugar mais importante nesse mundo e você também vai ser mais feliz. Então, busque esse propósito. O caminho da realização é muito melhor que o caminho da vitória. Hoje, o Brasil perdeu ontem e se ele tivesse ganho, ainda assim a gente estaria buscando a próxima vitória. Agora, o caminho da realização, não. É um caminho onde essa jornada vai te levar a novas pessoas, você vai morrer e o seu legado vai continuar. Então, opte pela realização. Tenho certeza que você vai ser muito mais feliz. Pessoal, muito obrigado. Quer acrescentar alguma coisa, André? Próximo entrevistado. Olha, você viu que o meu diretor acompanha tudo aqui, né, Igledos? É, tá bem. E você viu que o diálogo não tem formato. A gente é humano. É gente falando com gente. É isso. Meu próximo entrevistado será o doutor Herbert. dia 17 de dezembro ele estará aqui. É um amigo querido. Uma pessoa sensacional. Que no curso da nossa vida, Deus, aprove Deus a gente ter se conhecido. É uma pessoa abençoada, Gledson. Uma pessoa de Deus e que tem uma história de vida, um conteúdo emocionante. Se você puder acompanha, ele vai estar aqui contando. E é um grande amigo meu também. Uma pessoa que eu admiro muito. Ele é. É uma pessoa sensacional, brilhante na sua função, mas como ser humano também é impecável. Então você, o doutor Herbert de Oliveira, estará aqui no próximo sábado. Não deixe de nos acompanhar. Mijael, obrigado. Regina Magalhães, muito obrigado. Andrezinho, valeu. Gledson, obrigado, irmão. Obrigado. Fica com Deus. Espero você hoje, às 20 horas. Eu vou estar lá, eu, a Cida, vou falar para o André ir, levar a mãe dele, o pai dele, a namorada, levar o cachorrinho para assistir, levar todo mundo. Todo mundo tem que ficar feliz hoje à noite. Sem dúvida. É, Gledson. É isso aí. Pessoal, semana que vem tem mais. Muito obrigado você que esteve conosco até agora. Deus abençoe o seu final de semana, sua semana. E eu vou dizer aquilo que eu sempre digo ao final do nosso programa. Continue se cuidando e cuidando de quem você ama. Tá certo? Faça isso. Isso também é um ato de cooperação. Valeu? Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. A Caminho Seguro FM apresentou Diálogo com Sander Asensio. E aí